Hoje o jornalista Roseval Ferreira fala sobre a difícil missão de ser empresário no Brasil. É o quadro Olho no Olho. Com as agruras recentes de uma grande rede de varejo, os empresários da área colocaram mais ainda as barbas de molho, sabendo que não é mole sobreviver gerando empregos no país. Aqui se exige um modelo como dos americanos e canadenses, mas os impostos são do estilo belga que esfola o investidor. A nossa infraestrutura, seja para importar ou exportar, se atola num atraso típico das nações africanas. As leis que mudam constantemente dão ares de que estamos numa ditadura norte-coreana. Os nossos políticos vivem no mundo da lua ou nas suas ilhas particulares, recebendo os tubos sem fazer o serviço. Olho no olho, não há dúvida, neste circo, o empresariado, em geral, tem que aprender malabarismo e se equilibrar numa corda bamba. Será que nunca vai mudar? Não é fácil ser empresário não, né, José Valdir? O dia que o contador manda aqui as cartinhas lá para a gente pagar os impostos, dá vontade de desistir. Mas a gente é persistente e vai e continua lutando.